Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Sanguei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E por descer de todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Sanguei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E por descer de todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Não te liguei nem procurei, eu tô ligado Se ao menos imaginar você estava ao meu lado Eu vi com aquela ponta que nem pedra viciado Não imaginava que vocês seriam do mesmo bairro Que destino esse tempo sem palavras de carinho Quem diria você de novo aparecer no meu caminho Sente saudades, quero sua amizade pra mim É tão bom te ter de volta por aqui Seus consolos, seus conselhos me faziam tão bem Se te ouvisse não passaria juventude na febem Lembro quando me dizia pra sair da vida bandida Ou até mesmo que eu ia me foder com aquela mina Vejo nos seus olhos que nada em você mudou Meu aniversário, o celular tocou, só você me ligou Passamos separados, magoados, boa parte da vida Você sabe que foi a única e verdadeira amiga Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Sonhei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E poder sentir todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Sonhei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E poder sentir todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Quando te fiz partir, perdi uma parte de mim Não sei como foi possível viver assim Depois de vários anos, várias cartas no presídio Quero que me conte se tá tudo bem contigo Diferente de todas, não me amou pelo Chrysler Entre o milhão que passou, só você teve caráter Micas, pobre bandido, sempre soube a sequela Quando a fome bate na porta, o amor foge pela janela Nas horas que precisei você tava ao meu lado Posso dizer que pelo seu carinho foi apoiado Me pergunto se todo mundo seria assim comigo Se não tivesse novecentas nem golfe eu teria amigo Eu me pergunto isso, mas já sei a resposta O amor delas acabaram quando me afundei na bosta Tô ligado que você não sairá do meu lado Vamos aproveitar esse tempo que tivemos separados Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Seguei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E onde eu sinto todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Temos sido tão amigos Quero que fique comigo Muito tempo separados Muito tempo lado amado Temos sido tão amigos Quero que fique comigo Quero que fique comigo Quero que fique comigo Por muito tempo separados Por muito tempo lado a lado Depois de vários anos separados Tô de volta ao seu lado Depois de vários anos separados Seguei com um abraço Foi sua única amiga de fé Ideal pra ser sua mulher E onde eu sinto todo o seu calor E transformar essa amizade em amor Tô de volta ao seu lado u O seu amor Jovem Porque dificuldades Sigo Para ser uma preciada Mas → Até tempo Chegur Falta Que Legenda por Sônia Ruberti